Se não pago meu salário, quero receber, se não pago meu salário, faço greve até morrer. Ocupei a prefeitura, quero receber, se não pago meu salário, faço greve até morrer. Ocupei a prefeitura, quero receber, se não pago meu salário, faço greve até morrer. Ocupei a prefeitura, quero receber, se não pago meu salário, faço greve até morrer. Ocupei a prefeitura, quero receber, se não pago meu salário, faço greve até morrer. Aplausos 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 Aplausos